E aí, pintou aquela fome? Vem para o restaurante do Ponto Novo Supermercado todos os dias até as 3 horas da tarde servindo aquela comida caseira especial para você por apenas R$ 39,99 por quilo no self-service. Você come à vontade, viu? Você mesmo se serve. Se preferir, tem as Mamitex também. Uma grande variedade. E aqui, na nossa rotisseria, toda hora tem salgado fresquinho, quentinho e olha que salgadão especial, hein? Esperando por você. Ponto Novo Supermercado, 27 anos onde é gostoso comprar e comer também. Vem para cá!